Mude, tente mudar, cabeça pra cima Olá queridos, está no ar mais um programa Cabeça Pra Cima, que você sabe, né? Pode assistir pela rede Boas Novas de televisão, mas também pela internet no site www.boasnovas.tv E olha que bacana, porque você também pode interagir com a gente pela nossa página no Facebook e pelo nosso WhatsApp, mandando suas mensagens, mandando seus comentários e nesse volume de retorno que você tem dado, nós temos ficado muito felizes, porque nós temos conseguido abençoar a sua vida, levar o amor de Jesus até você, que é a nossa missão. E olha, é muito bom a gente cumprir a missão, não é isso? Então que Deus abençoe vocês, continue abençoando vocês a cada dia, que nós possamos estar chegando até vocês, compartilhando o amor daquele que deu a própria vida por cada um de nós, né? Isso é uma alegria, isso nos dá conforto, isso nos dá segurança em todos os nossos passos. Muito bom ter cada um de vocês aqui no Cabeça Pra Cima. Hoje a gente vai falar sobre um tema muito, muito, muito pedido por vocês. O Brasil, ele tem crescido aí num ranking que não é nada agradável, o melhor seria que ele despencasse nesse ranking. É que o número de obesos no Brasil, seguindo uma tendência mundial, ele tem crescido a cada dia. Uma pena, mas nesse contexto surge aí a cirurgia bariátrica como um excelente aliado no tratamento da obesidade. Mas será que todos os obesos, eles podem fazer a cirurgia bariátrica? Quais são realmente as indicações para essa cirurgia? Quais são os riscos de fazermos uma cirurgia bariátrica e os cuidados a serem tomados? Você pediu e no Cabeça Pra Cima de hoje nós convidamos especialistas para conversar conosco e tirar todas as dúvidas sobre cirurgia bariátrica. Começamos com o nosso informativo e já já eu apresento essa equipe para vocês. A cirurgia da obesidade, também chamada de bariátrica, é reconhecida como o melhor método no tratamento da obesidade, que resulta em uma perda de peso duradoura. Dietas e outros programas têm demonstrado resultados menos relevantes, todos com incapacidade de manter a perda de peso. A cirurgia bariátrica e metabólica começou a ser feita na década de 50. Inicialmente indicada para o tratamento de obesidade mórbida, ela utilizava técnicas de alteração do trânsito intestinal, promovendo redução na absorção de nutrientes. No Brasil, o índice de obesos entre as pessoas acima de 18 anos está na casa dos 18%, o que corresponde a mais de 37 milhões de brasileiros, segundo dados do Ministério da Saúde. Outra estatística que cresce é a de indivíduos que procuram a cirurgia bariátrica. O número de operações subiu de 16 mil para 60 mil, de acordo com a Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica, incluindo os atendimentos no Sistema Único de Saúde. Pois é, e aí os números e as informações que o nosso primeiro informativo traz. Você viu, desde 1950 já existe a cirurgia bariátrica, né? Parece que ela surgiu ontem, parece que é uma novidade, né? Porque agora todo mundo fala na cirurgia bariátrica. E aí faz sentido a gente ver o número de pessoas obesas no Brasil, tem crescido, e uma saída, uma alternativa que tem aparecido como uma alternativa segura é a cirurgia bariátrica. Vamos conversar hoje sobre esse tema. Vamos entender como é que é a cirurgia bariátrica e todos os riscos e possibilidades que ela traz. Um time super especial conosco, viu? Receba aqui no estúdio o Fábio Viegas. Ele é cirurgião bariátrico e é também presidente da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica. Capítulo Rio de Janeiro. Super especialista, né? É melhor pra gente ter aqui no programa hoje. Muitíssimo obrigada. Obrigado pelo convite. Isso aí. Essa sensação mesmo, né? Parece que surgiu ontem a cirurgia bariátrica e já tem aí um tempinho. Ela já é uma idosa, né? Eu não diria que ela seria uma idosa. Na verdade, o Brasil hoje, com cada vez mais o número de obesos aumentando, vem descobrindo o problema que a obesidade acarreta no dia a dia. E com isso, obviamente, procuram-se mais tratamentos. Bacana, bacana. Vamos já entender então melhor essa questão. Também conosco, Eduardo Porto Leite. Eduardo é cirurgião plástico do Hospital dos Servidores do Estado do Rio de Janeiro, do Americas Medical City e também é professor da Unigran Rio. Obrigada por voltar aqui na cabeça. Obrigado pelo convite novamente. Isso aí. Cirurgião plástico que tem um papel aí bacana também nesse processo da bariátrica, né? Exatamente. Cirurgião plástico entra junto com o cirurgião bariátrico e o endocrinologista, toda a equipe, para complementar o tratamento do paciente obeso. Bacana. Pois é. E aí, completa o nosso time de hoje, o Isidoro de Iroque Flumina. Ele é endocrinologista e é professor do curso de especialização em transtornos alimentares na PUC-Rio e também é diretor da ACD, que é a Associação Carioca dos Diabéticos. Estava com saudade. Há quanto tempo que você não voltava aqui na cabeça. Obrigado, Celeste, por esse convite e estou muito feliz aqui para conversar sobre esse tema tão empolgante que é a cirurgia bariátrica. Pois é, né? Então, exatamente assim, o time de especialistas que a gente precisa para conversar sobre esse tema, né? É natural, dentro de todo o contexto que a gente está vendo, que tantas pessoas queiram conhecer mais sobre a cirurgia bariátrica, né? Às vezes as pessoas têm medo, parece que é uma coisa mais de modismo. De repente, todo mundo acha que todo mundo pode fazer a bariátrica e não é bem assim, né? Existem questões específicas. Mas antes de falar na bariátrica, eu queria falar com vocês sobre essa questão desse crescimento de obesos no nosso país, né? Chegou a vez do Brasil de entrar nesse rol de obesos porque é algo que os Estados Unidos, outros países, eles já tiveram o boom da obesidade antes do Brasil, né? O que está acontecendo com o Brasil? A gente fala tanto em saúde e ainda assim... Olha, Celeste, recentemente saiu publicado num jornal importante nosso, semana passada, tá? De que a saúde pública brasileira está diante de uma grande armadilha de uma doença perigosa já atual e para as próximas décadas, que é exatamente a obesidade, né? E é uma armadilha na saúde pública porque a obesidade é uma doença que se transforma e se complica em muitas outras. E afeta incrivelmente os custos da saúde pública. Quer dizer, quando a Organização Mundial da Saúde nos avisa que estamos diante de uma armadilha, que a saúde pública de todos os países em desenvolvimento, incluindo o Brasil, significa que temos que estar preparados para grandes problemas no custo da saúde pública, no custo do sofrimento humano nas próximas décadas, se a obesidade não for interrompida. Porque é possível fazer a prevenção da obesidade, é possível desmontar essa armadilha. E está ao nosso alcance. Temos que nos concentrar a atenção nisso e aproveitar exatamente a informação. A informação que este programa, nós estamos conversando aqui, sensibilizar as pessoas, sensibilizar os políticos, para mudar esse futuro, porque a obesidade está em franco crescimento, principalmente nos países em desenvolvimento e mais pobres. Os países mais pobres estão engordando mais do que os em desenvolvimento e mais do que os ricos. Incrível, a África está engordando muito. Parece um paradoxo, né? Parece um paradoxo. Como que os países mais pobres, eles engordam mais, uma vez que engordar está tão relacionado à comida. Claro que tem outros fatores, ansiedade, etc. Mas veja o que o Isidoro falou. E é muito importante esse conceito de entender a obesidade como uma doença. A obesidade, ela não é apenas causada por erro alimentar. É também causada por erro alimentar. A obesidade não é apenas causada por falta da atividade física. É também por isso. Nós estamos diante, não de algo apenas comportamental. Nós estamos diante de uma doença. Uma doença metabólica, uma doença que tem caráter genético. Uma doença que é, talvez hoje já, considerada a primeira causa de morte evitável no mundo. Exatamente por isso. Porque a obesidade leva o indivíduo ao aparecimento do que nós chamamos de comorbidades. E essas comorbidades, quanto mais cedo aparecerem, mais cedo levarão esse indivíduo a morrer. Alguém, talvez você, eu, é muito difícil nós encontrarmos na rua um obeso mórbido velhinho de cabelo branco. Eu não lembro de ter visto essa pessoa. Normalmente o idoso, ele é magro, ele está na terceira idade, ele anda com o seu casaquinho, com a sua esposa. Mas o obeso mórbido velhinho na terceira idade, é difícil nós nos lembrarmos de ter visto essa pessoa. Porque ele morre cedo. E quanto mais cedo nós interviermos na obesidade, como ele está dizendo, mais cedo esse paciente terá a sua comorbidade evitada. Segundo dados da BESO, quem tem um pai obeso já nasce com 40% de chance de ter obesidade. Quem tem os dois, 80%. Uma criança obesa, até os 10 anos, ele tem 98% de chance de se tornar um adulto obeso também. E é exatamente isso que ele diz que é necessário intervir. Porque hoje, 60% das crianças brasileiras já estão acima do peso. Ou seja, nós estamos falando realmente de uma epidemia que vai matar muita gente no futuro. E a saída não é a cirurgia. A saída é também a cirurgia. Nesse sentido, parece que nos tempos atuais, quando a gente fala, quando alguém tem um problema de obesidade, em vez de olhar a abrangência do problema, ou seja, uma questão de alimentação, de exercícios físicos, de uma série de outras questões, pensa logo nos procedimentos cirúrgicos. É a lipo, é a bariátrica, é a não sei o que, começa a buscar artifícios para secar essa gordura, mas que daqui a pouco volta tudo. Então, a cirurgia é bacana, mas ela tem que ser uma ajuda. Cirurgia, desculpa, interrompe. Cirurgia bariátrica é a última coisa que se deve fazer. Cirurgia bariátrica não é, como qualquer cirurgia, aliás, não só a bariátrica. Cirurgia só é indicado quando existe, de fato, uma relação de riscos e benefícios estabelecido. Não é porque a pessoa está obesa, porque quer perder um pouquinho de peso para ir no carnaval, ou para colocar uma roupinha mais apertada, enfim, não é estética. Cirurgia bariátrica, ela é uma cirurgia que vem para evitar as comorbidades. Só que, antes de se indicar uma cirurgia bariátrica, é necessária uma avaliação do especialista, que é um endocrinologista. Esse, sim, tem a caneta na mão para, de fato, indicar, ou saber, de fato, o momento de indicar uma cirurgia. O cirurgião bariátrica, ele é o fim da linha, ele não é o começo da linha. Exatamente, né, Fábio? Eu acho que essa visão é importante, né? Se nós tivermos aí o nosso telespectador com o problema da obesidade, deve primeiro consultar o endocrinologista, para analisar se aquele obeso tem indicação ou não a cirurgia. Entre os nossos pré-requisitos, para um paciente obeso ir para o cirurgião bariátrico, ele precisa de, pelo menos, dois anos de tratamento clínico não bem sucedido. Então, dois anos de dieta, dois anos de exercício, dois anos tomando os remédios com endocrinologistas. E, diante deste fracasso e, diante da presença de comorbidades e uma obesidade média ou grande, que nós chamamos de obesidade grau 2, obesidade grau 3, então, o endocrinologista, diante de dois anos de fracasso, no mínimo, recomendamos a cirurgia bariátrica, né, e encaminhamos para o cirurgião, que, novamente, vai avaliar aquele paciente e analisar se realmente está de acordo com os nossos protocolos médicos cirúrgicos. Uma vez preenchendo esses critérios de inclusão e exclusão, aí a cirurgia se realiza. E aí, sim, a cirurgia bem indicada tem sido uma dádiva, né, cura o obeso, tá, podemos dizer que cura. Tem revertido o diabetes, quer dizer, há 10 anos atrás, 15 anos atrás, nós falávamos que o diabetes não tinha cura. E hoje tem. A cirurgia bariátrica consegue curar 80% dos nossos diabéticos. É fabuloso. Controla, melhora o controle da hipertensão, cura a hipertensão muitas vezes, alivia aquela sobrecarga do joelho, a dor da coluna, traz uma outra vivência na qualidade de vida. Por isso é que a cirurgia bariátrica é tão sofisticada e tão bem-sucedida. E ficamos tão contentes com isso, porque há anos atrás não tínhamos esse recurso. E hoje, cada vez mais, nós usamos deste benefício para trazer alegria às pessoas. E veja que, só para complementar o que ele está dizendo, não é o paciente quem tem que escolher o tratamento. Porque muitas vezes hoje o paciente olha na internet, olha no Dr. Google, ou olha no Facebook da vida, e ele já vai procurar o cirurgião. Não! Não é assim, não é o paciente que tem que decidir o seu tratamento. Porque é muito comum o paciente chegar no nosso consultório e dizer, olha, eu já tentei tratar e não deu certo. Como que foi feito esse tratamento? De que maneira? Por quanto tempo? Então, acaba o cirurgião bariátrico tendo que fazer o diagnóstico da causa da obesidade. E às vezes, muitas vezes, devolvendo para o endocrinologista. Não é assim que começa. O primeiro paciente, ele tem que procurar um profissional, um médico endocrinologista, que é o especialista, em tratar a obesidade. Esse médico é, sim, o responsável para indicar para o cirurgião. E não o paciente definir o tratamento. É, e isso a gente tem visto, né? Hoje em dia é muito... A gente vive num mundo muito imediatista, eu acho. As pessoas querem tratamentos milagrosos, um dia para o outro, né? Então, a obesidade... Que não dêem trabalho. É, são pessoas que convivem com a obesidade por 30, 40 anos e às vezes querem resolver isso de uma hora para outra, né? Então, é importante saber que existe solução, mas que essa pessoa tem que procurar as pessoas certas, os médicos certos. Tem que ir para o endocrinologista antes, tem que fazer a tentativa do tratamento e depois avançar para a cirurgia. As coisas não vão acontecer de um momento para o outro, né? Esse imediatismo de hoje em dia, acho que tem que ser bem controlado, né? E o papel do médico está aí para fazer esse controle também na hora que o paciente sentar na frente, né? É isso. Porque também, além de tudo que vocês têm colocado aqui, né? Nesse movimento de cura da obesidade, tem uma coisa que é a vontade, a decisão desse paciente de estar num processo de cura, né? De efetivamente saber que a cirurgia implica em adoção de comportamentos que precisam ser modificados, que precisam ser seguidos para que ele tenha o sucesso aí esperado numa cirurgia, né? Eu preciso ir para o nosso primeiro intervalo, vou dar uma paradinha e volto com vocês. Vamos falar um pouquinho como é que é esse procedimento da cirurgia bariátrica, né? O que é isso? Como é esse procedimento? O que acontece nessa cirurgia? Tá bom? Então, vamos para o intervalo. Isso aí, queridos. Você pediu e está aqui, né? A gente trouxe especialistas hoje para conversar aqui sobre a cirurgia bariátrica e queremos poder fazer o máximo de perguntas, levar a informação até você. E já fica aí, né? A principal questão. A cirurgia bariátrica é decidida pelo médico e não pelo paciente. Na verdade, precisa um tratamento anterior. Ela é final do processo e não início do processo de emagrecimento, né? E o principal ponto aí é a nossa consciência de que o Brasil está se tornando um país obeso e a gente tem que combater. Obesidade é doença e doença tem que ser tratada. Entendeu? Antes de perguntar para vocês essa questão do procedimento da cirurgia bariátrica, o pessoal está pedindo aí para vocês explicarem o que é uma comorbidade. Comorbidade parece um palavrão. É um termo técnico que a gente usa. Por exemplo, quando a pessoa é saudável, o nosso termo técnico é a pessoa ígida. Ígida? Ígida. É uma pessoa saudável, né? E comorbidade é um termo técnico que na medicina a gente usa para dizer uma pessoa que tem alguma doença crônica, alguma doença, né? Seja hipertensão, seja diabetes, seja obesidade, né? Então, ela tem comorbidades. Ou seja, um sinônimo de doença, né? Vale essa, né? Comorbidade, sinônimo de doença. Então, como é o procedimento da cirurgia bariátrica? Celeste, hoje no Brasil existem quatro técnicas que são aceitas pelo Conselho Federal de Medicina, pelos conselhos regionais e pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica. Mas, na verdade, existem mais de 15 tipos de cirurgias diferentes. Basicamente, essas cirurgias, elas causam ou uma restrição alimentar no paciente ou uma não absorção alimentar no paciente ou mistura a restrição e a não absorção. Mas mais importante do que entender a técnica, eu lhe digo, a técnica não é o importante. porque todas as técnicas existentes fazem com que o paciente emagreça. Elas foram projetadas para isso. Elas foram estudadas para isso. Mais importante do que a técnica é fazer a técnica correta para cada paciente. E mais importante do que fazer a técnica correta para cada paciente é fazer o acompanhamento pós-operatório. Todas as técnicas têm coisas boas, todas as técnicas têm as suas desvantagens. Mas o mais importante é entender a cirurgia não como o tratamento. É importante entender a cirurgia como uma ferramenta, como o início de um tratamento. Porque o importante não é a cirurgia. O importante é o que o paciente vai fazer com essa cirurgia. Que é o que nós chamamos a atenção desde o início, que é o acompanhamento. A cirurgia, ela faz com que o paciente comece o seu tratamento, não com o cirurgião. Porque o cirurgião operou, acabou o acompanhamento. Ele sai do processo. Ele sai do processo, mas é aí que ele entra no processo de acompanhamento com o endocrinologista, com o psicólogo, com o nutricionista. E posteriormente, com o cirurgião plástico, que vai ter, que vai falar melhor que eu, vai ter o papel de resgatar essa autoestima do paciente. Só que se o paciente não faz um bom acompanhamento, ele não chega bem no plástico. Então, qual é a minha, o meu, como é que eu resumo isso? O importante não é a cirurgia. As cirurgias emagrecem. Mas não é a cirurgia que faz o paciente emagrecer. O que faz o paciente emagrecer é o acompanhamento pós-operatório bem feito. Tá, antes de eu chegar, deixa eu falar uma coisinha aqui. O que que define, por exemplo, a escolha de uma ou de outra técnica? É a especialidade do cirurgião bariátrico? Você falou, né? Depende do paciente, depende do tipo de obesidade dele. Como é que é essa coisa da escolha? Se você faz um tratamento igual para todo mundo, você está partindo de duas premissas erradas. Primeiro, de que todo mundo é igual. Que na verdade. Não é. Como podemos tratar uma pessoa de 18 anos igual a um de 50 ou de 60? Segunda premissa errada, é de que só exista uma técnica boa. O que também não é verdade. Porque se fosse apenas uma, não teria necessidade de ter as outras. Não existiriam e nem haveria necessidade de congresso. Há um consenso. Não é. Então, na verdade, você tem que levar em consideração, primeiro, idade, sexo, característica alimentar desse paciente, característica social-econômica, inclusive. Tratar um paciente com dificuldade, com poder econômico menor, tem determinadas técnicas que não deveriam ser realizadas. Enfim, você tem que entender o paciente, não como um estômago. Mas num contexto socioeconômico. Num contexto total. A gente está tratando de gente, de ser humano. Agora, Silêncio, aproveitando essa conversa aqui, acho que o Fábio está até diminuindo a importância da cirurgia e o endocrinologista aqui deve ampliar essa importância. Eu acho que é relevante a habilidade do cirurgião. O cirurgião é um artista. Há diferença, sim, entre cirurgiões experientes, menos experientes, as técnicas mais apropriadas, a capacidade do cirurgião sentir naquele paciente e escolher a técnica certa. Tem toda uma arte aí. A segunda questão também é a questão do cirurgião compor a sua equipe multidisciplinar. Quer dizer, o cirurgião, assim como o endocrinologista, nós trabalhamos numa equipe bem harmonizada. Quer dizer, é o endocrinologista, é o nutricionista, é o psicólogo e é o cirurgião. Porque nesse ambiente cirúrgico, em que existe a arte do cirurgião, nós temos o trabalho do psicólogo que vai conduzir um novo jeito de ser, de um cérebro ainda gordo, num corpo magro. Quer dizer, isso também é uma grande transformação, não só corporal, mas quanto mental, e que precisa ser cuidado. Eu acho que esse contexto todo é que o Fábio está nos dizendo. Tem uma pergunta de telespectador, uma pessoa na rua, tem uma pergunta para vocês. Roda a pergunta aí. Precisa emagrecer antes de fazer a cirurgia bariátrica? E aí? Às vezes sim, às vezes não, depende de quem que você está tratando. O ideal é que emagreça. Perder peso antes da cirurgia, você melhora as condições técnicas do ato cirúrgico e melhora as condições físicas do paciente também. Perfeito. Como é que ocorre essa questão da perda de peso após a cirurgia? Pela alimentação? Onde é que entra o cirurgião plástico, por exemplo, nessa história? O cirurgião plástico, ele entra já na etapa final. Então, depois que o paciente realmente teve a indicação de fazer a cirurgia, passou pelo endócrino, teve a indicação da cirurgia, realizou a cirurgia. Então, o paciente tem um acompanhamento pós-operatório de uma equipe multidisciplinar, como o doutor Isidoro comentou. Então, o apoio do psicólogo, do nutricionista, ele tem que aprender a se alimentar corretamente. Então, depois de um certo período, que isso normalmente varia, e quem define a passagem do cirurgião, que fez a cirurgia bariátrica para o cirurgião plástico, é o próprio cirurgião. Ou seja, o paciente estabilizou o peso, ele está numa condição ok, não teve nenhuma alteração, o psicólogo liberou, e aí, então, ele vai para a cirurgia plástica. Fazer, então, retirar o excesso de pele que ficou. O paciente que pesava 140 quilos, perde seus 70 quilos. Então, muda, uma mulher que vestiu um número 56, vai para um 38. Então, isso é uma avalanche na cabeça da mulher, autoestima. Uma delícia, né? Então, isso tudo. E, com isso, vem o excesso de pele, que aí entra o cirurgião plástico para fazer harmonia final com o corpo dela. Perfeito. Tem outra pergunta de telespectador. Roda aí. Gostaria de saber, então, se o procedimento da cirurgia bariátrica, se ele causa algum dano, porque já ouvi casos em que pessoas morreram, né? Logo após ou durante a cirurgia. Os riscos que se passam, e quais as outras alternativas que você poderia ter? Você tem risco? Claro que tem. Óbvio que tem. Pode morrer? Pode morrer. Qualquer cirurgia tem risco. Eu não conheço cirurgia que não tenha. Qualquer cirurgia, qualquer tratamento. Entrou no hospital, você tem risco. Aliás, tudo na vida tem risco. É verdade. Só que quando se indica uma cirurgia bariátrica, é necessário se pesar os riscos e os benefícios, que foi exatamente o que eu falei aqui no início. Não se indica uma cirurgia bariátrica a quem não tem indicação de cirurgia bariátrica. Quando se indica uma cirurgia bariátrica, se analisou os riscos de ficar obeso e com as doenças associadas, pode operar. Quando essa resposta, ou seja, operação tem menos risco que ficar com a doença, tem que operar, parte para a cirurgia. Se não, não, opera. Eu não conheço cirurgia sem risco. Portanto, essa questão do modismo, evitar o modismo, a fazer porque é mais fácil, é mais cômodo, etc. Não é por aí. Tem a situação específica. Tem a situação específica. Mas eu, muitas vezes, Fábio, assim, no consultório, eu explico da seguinte maneira, tá? No que se refere. Doutor, qual é o meu risco de morrer nessa cirurgia? Eu falo o seguinte, é o mínimo, tá? A cirurgia é muito segura. Os nossos números mostram 0,1%, 0,2%, que é um número bem pequeno de acidente, de mortalidade em cirurgias, tá? Eu costumo dizer que é mais seguro, é mais seguro ser operado do que atravessar a vida da Nossa Senhora de Copacabana. Opa, legal! É muito segura a cirurgia hoje. Nos deixa muito tranquilos. A tecnologia hospitalar, os instrumentos do cirurgião, a cirurgia laparoscópica, que é uma cirurgia praticamente pouco invasiva, quer dizer, não precisa abrir o abdômen, isso mudou muito a mortalidade da cirurgia nos últimos 5, 10 anos. Quer dizer, então, no que se refere à segurança cirúrgica, né? Eu aqui, como endocrinologista, e o Fábio aqui do meu lado, que é o dia a dia dele, né? Eu digo que é você que é muito segura. Perfeito. E eu acredito mesmo que essa segurança, né? Que você está explicitando aí, ela vem da escolha de profissionais capazes, né? É isso mesmo. Às vezes, a entrada no hospital, né? A questão da contaminação, da infecção hospitalária, etc., já é um risco que se tem em todo o processo. Mas a escolha do profissional, do momento certo de fazer a cirurgia, da adequação, isso traz a segurança e faz com que os riscos sejam completamente minimizados, né? Mas a nossa telespectadora, ela perguntou também assim, tem alternativa, em termos da cirurgia bariátrica, tem alternativa quando chega nesse risco grande, assim, que o médico diz, não, é cirurgia. Poderia ser evitada a cirurgia? Bom, eu acho que você remete a essa pergunta um pouco a mim, porque excluindo, vamos supor, o paciente não quer ser operado na cirurgia bariátrica, quais são os demais recursos? Os recursos clássicos, dieta, exercício, remédio. Ok. Nós temos mais uns recursos intermediários, que temos o balão intragástrico, por exemplo, né? O balão intragástrico é um recurso útil, mas a minha experiência e o meu modo de ver o balão intragástrico, que se trata de um balão que se introduz por endoscopia e se enche um balão de borracha com cerca de um litro de líquido dentro, ou de gás dentro do aparelho digestivo, dentro do estômago, tá? Acaba sendo pouco bem sucedido a longo prazo. Mas, lamentavelmente, nós gostaríamos, eu gostaria muito que o balão intragástrico fosse mais eficaz. Quer dizer, durante o uso do balão, por volta de seis meses a um ano, até no máximo, tá? Há um emagrecimento. Mas, a longo prazo, segundo, terceiro, quarto ano, o paciente, 90% deles, retorna ao peso anterior, tornando o balão intragástrico, lamentavelmente, pouco eficaz. Mas, há um certo percentual, cerca de 10% que usa o balão, que podem ser bem sucedidos a longo prazo. Então, mais uma vez, cabe a sensibilidade do médico em fazer a indicação certa, e aquele paciente certo para a terapia certa, né? Quer dizer, mas existe essa opção do balão intragástrico que está disponível entre nós. Acho que confiança, né? Na confiança na equipe médica, no profissional que a gente está buscando, no tratamento oferecido, isso não pode deixar de existir, né? Faz parte desse grande conjunto, não é mesmo? Eu já preciso ir para o nosso intervalo, vou para o intervalo, mas eu volto já já. Quero saber como é que é o pós-operatório desse processo, riscos aí, cuidados que precisam ser tomados aí, depois que se faz a cirurgia bariátrica. Tá bom? Vamos lá. Pois é, né? Viu aí a gente falando sobre a cirurgia bariátrica, informações preciosas que nos dão o caminho preciso da importância, da efetividade da cirurgia, dos cuidados que a gente precisa tomar, né? É isso, se a gente tiver profissionais, indicações seguras, o resultado também vai ser seguro, com certeza vai ser seguro, né? Eu tenho perguntas aqui, quero entender como é que é esse pós-operatório, mas eu vou priorizar uma pergunta de telespectador. Tem mais uma pergunta aí no ponto, roda a pergunta. Eu queria perguntar se depois da cirurgia, se a pessoa volta a engordar, se a pessoa, qual são os cuidados que a pessoa tem que ter para não engordar? Volta. Se a pessoa, se o paciente operado não fizer um bom acompanhamento, volta. Nenhuma cirurgia mágica, cirurgia é ferramenta. É como se eu entregasse uma ferramenta para uma pessoa, uma chave de fenda, no início ela utilizava a chave de fenda como chave de fenda e a partir de um ano ou dois ela passa a querer bater um prego com a chave de fenda, a chave de fenda não vai funcionar como ferramenta. Então volta sim, volta se não fizer o acompanhamento. Pode voltar sim. Os pacientes que fazem acompanhamento, o índice de reganho de peso não ultrapassa 5%. Os que fazem acompanhamento. Os que fazem acompanhamento, raramente, nos mais de 20 anos de cirurgia bariátrica que eu tenho, eu vi complicar. Mas os pacientes que não fazem acompanhamento, eu já vi todos os problemas ocorrer. Então a cirurgia bariátrica, ela é um procedimento que exige do paciente uma responsabilidade e um compromisso muito sério com o acompanhamento pós-operatório. Complementando até o que o Dr. Fábio comentou, muitas pacientes depois que fazem a cirurgia bariátrica vem para o cirurgião plástico querendo fazer a cirurgia plástica para finalizar o processo, mas ainda tiveram ganho de peso. Então é muito importante também o cirurgião plástico estabelecer isso e identificar que o paciente não teve um acompanhamento correto ou perdeu o acompanhamento, que é fundamental, e barrar a cirurgia. Tem que voltar, tem que reconsultar com o cirurgião bariátrico, com o endocrinologista, para assim, quando ele atingir o peso ideal, com comprometimento e fazer todos os cuidados, aí sim fazer a cirurgia plástica. Normalmente, por quanto tempo após uma bariátrica se faz a cirurgia plástica? Então, normalmente o que a gente fala é que tem que manter o peso estável por pelo menos seis meses a um ano, a partir daí, e o cirurgião bariátrico, no caso, o responsável, o liberal para o procedimento. Muitos pacientes, às vezes, eles perdem o acompanhamento com o cirurgião bariátrico, com o endocrinologista e querem saber da cirurgia plástica, né? Mas, então, é o nosso papel resgatar isso e fazer com que siga todo o processo corretamente para atingir o resultado realmente que tem que ser atingido, que é o sucesso, né? Agora, Celeste, nessa questão do pós-operatório, eu acho que é importante a gente falar aqui para o telespectador que a cirurgia bariátrica tem, sim, efeitos colaterais. Eu acho que isso tem que ser enfatizado pelo médico, pelo clínico, pelo cirurgião, né? Quer dizer, um dos efeitos colaterais ao longo prazo é a diminuição de absorção de algumas vitaminas. Por exemplo, a vitamina B12, tá? É uma vitamina que, com alguma frequência, até frequentemente, acaba declinando na concentração sanguínea dos pacientes pós-operados bariátricos. Então, quer dizer, a complementação, a suplementação de vitamina B12, que eu acho que é uma das principais, mas podemos também ter necessidade da suplementação de ferro, porque a anemia pode ser um efeito colateral de longo prazo da cirurgia bariátrica, né? E o que acontece muito hoje em dia, até aproveitando a oportunidade de informar o telespectador, é que muitos pacientes de cirurgia bariátrica já operados ficam tão contentes e tão bem com a cirurgia que acabam se afastando da equipe médica. Estava falando com o Fábio aqui que as nossas equipes têm que começar a fazer uma procura ativa. Ou seja, foi operado com a nossa equipe, nós temos que pegar o telefone e falar, volte aqui, porque nós temos que dosar o seu hemograma, nós temos que dosar a sua vitamina B12, nós temos que ver a sua vitamina D, nós temos que analisar como é que está o aspecto nutricional, né? Mais uma vez, a longupa é cirúrgico, mas entre os efeitos colaterais, consiste um declínio de vitaminas, que podemos compensar com facilidade fazendo a suplementação. Então veja que ele disse que o importante é o acompanhamento. Através do acompanhamento, todos os problemas podem ser evitados, mas o paciente precisa entender que a cirurgia controla a obesidade. O paciente precisa entender que ele tem uma doença que se chama obesidade, essa doença é uma doença não controlável e que ele, ao fazer uma cirurgia, ele está trocando por uma outra doença. Com a diferença, é que a cirurgia, ela é uma doença controlável. Se for controlada, o paciente não terá problema. Se não for, e aí que nós chamamos a atenção, os médicos chamam a atenção da responsabilidade do paciente, da família do paciente e da própria equipe também, de trazer esse paciente cada vez mais para o seio do acompanhamento. De novo, quer dizer, se você não assume o compromisso com o tratamento, o que está fazendo? Se você não mantém... Porque o ser humano é assim, a gente procura o médico quando está com dor. Às vezes tomou o remédio, passou aquele sintoma do incômodo, a gente para de tomar o remédio. Mas ainda não está curado. Aí a dor volta, o problema volta. E isso também acontece com doenças terríveis que a gente tem, né? Várias doenças que a gente começa a tomar um antibiótico, passou o problema maior, para, e aí não toma da forma correta. Então, esse ponto de atenção, ele é fundamental. A cirurgia é um recurso nesse processo todo. Fez a cirurgia, ela não vai fazer milagre. se você não investir e não continuar o seu processo de tratamento, né? Eu vou priorizar de novo a pergunta de telespectador. Temos mais uma pergunta, roda aí. Então, que alimentação seria indicada depois desse tipo de, digamos, de cirurgia bariátrica, dessa cirurgia de redução de estômago? Aí, pode comer qualquer coisa? Olha, é bem interessante essa pergunta telespectador, que eu possa explicar. Logo depois da cirurgia bariátrica, nós temos uma semana de dieta líquida, segunda semana, em média, de dieta pastosa, terceira semana de dieta macia, e na quarta semana, de modo geral, o paciente já está comendo, normalmente, a comida habitual do nosso cotidiano, tá? Mas, o objetivo da cirurgia é exatamente uma questão de diminuição do apetite e menos comida, então, sacia o paciente. Então, de modo geral, o paciente, pós-operar de cirurgia bariátrica, depois de um mês, um mês e meio, dois meses, está comendo igual a todo mundo. Mas, pequenas quantidades já o deixam satisfeito. Motivo de que o sucesso de emagrecimento a longo prazo vai se estabelecendo e se firmando, né? Quer dizer, os benefícios da cirurgia bariátrica evoluem além de 5, 10 anos, 20 anos de benefícios da cirurgia bariátrica. No primeiro ano, o emagrecimento é mais acentuado e depois de um ano e meio, mais ou menos, o peso se estabiliza, ganha-se um pouquinho, um ano e meio depois da cirurgia, estabiliza no platô e vai em frente. Mais ou menos, essa é a curva de peso. Mas, respondendo a pergunta do telespectador, a comida é a mesma, só que ele vai precisar comer bem menos para ficar saciado. E assim, entrando no mérito da comida é a mesma, na verdade, atenção para a qualidade dessa comida, no sentido da comida gordurosa, das frituras, etc. Quer dizer, tem que ser uma comida de qualidade. Ah, certo. E a comida de qualidade, se esse comportamento tivesse sido adotado naquele período dos recursos de emagrecer antes de decidir pela cirurgia, talvez já melhorassem o processo de emagrecer. Então, a comida saudável, ela tem que fazer parte dessa história, né? Porque se mesmo comendo pouco, mas ficar comendo gordura, fritura, aquele negócio massa o tempo todo, que só engordam, talvez... É, exatamente isso. A escolha é livre. Poder comer, pode comer o que quiser, tá? Mas a escolha inteligente é a escolha do alimento saudável. É. Quer dizer, eu acho que isso é um processo educativo que vem antes da cirurgia bariátrica. Quer dizer, o paciente já tem que ter essa cultura da alimentação saudável antes mesmo de ser operado. Sim. Porque se o paciente não chegar com isso na cirurgia, acho que o Fábio nem vai operar. Com certeza. Na verdade, a necessidade da conscientização, não só do paciente, mas da família. Por exemplo, o familiar que é contra a cirurgia, já há um boicote na compra do mês. Aham. Ou seja, a necessidade de comprar alimentos saudáveis, a necessidade da... Eu não... Em vez de comer uma empadinha, eu vou comer uma comida, uma salada de frutas, uma comida mais saudável, que seja nutritiva, inclusive. Em vez de comer o empadão, comer uma salada, comer coisas saudáveis, né? Com o comprometimento do próprio paciente, como o Dr. Fábio falou, da família, né? De quem está ao redor ali. A gente sabe que a obesidade, normalmente, não é só o indivíduo que está obeso. Provavelmente, o acompanhante está obeso, ou o pai é obeso. Então, tem que ter um comprometimento da família, do núcleo, né? Para realmente funcionar o processo todo, né? Porque existem famílias obesogênicas, né? As famílias que se reúnem na mesa, tudo resolvido. Então, assim, há que ter uma conscientização no contexto em que o paciente vive. No contexto dessa mesa, né? No contexto social, inclusive. Por isso, a importância de você analisar o paciente socialmente também. Perfeito. Quanto tempo, depois de uma bariátrica, a mulher pode engravidar? Olha, indica-se a gravidez, normalmente, quando o paciente estabiliza essa perda de peso. Isso varia de caso para caso. Tem pacientes que estabilizam nessa perda a partir de um ano, um ano e meio, dois anos. Acho que isso é muito relativo. A partir do momento que o paciente estabilizou essa perda de peso e está fazendo um bom acompanhamento, ela pode engravidar a qualquer momento. E não tem problema nenhum. Nenhum, pelo contrário. É uma gravidez muito mais saudável porque ela vai evitar os problemas que a obesidade pode acarretar na gravidez, como a hipertensão, que é o maior problema hoje, diabetes gestacional. Isso mesmo. Isso mesmo. Eu queria lembrar o seguinte, tem mulheres que não engravidam porque estão obesas. Sim. São operadas de cirurgia bariátrica e engravidam depois. Sim. Bacana. Não é? Bacana. Até, recentemente, teve uma resolução do CFM, que incluiu o maior hold de doenças para fazer cirurgia bariátrica. Acho que, até tempo atrás, por exemplo, ovário policístico não era considerado um critério para fazer cirurgia bariátrica. A gente sabe que tem que ter o IMC acima de 35 e alguma comorbidade associada, por exemplo. Então, recentemente, acho que foi agora em janeiro, o CFM liberou uma série de outras comorbidades, doenças, que se a pessoa tiver e tiver o IMC acima de 35, ela vai poder fazer a cirurgia como o ovário policístico, que é uma doença que, às vezes, a mulher gera infertilidade na mulher. Exatamente. Que, inclusive, a obesidade atrapalha essa mulher de engravidar. Perfeito. Essa cirurgia é coberta por planos de saúde, pelo Sistema Único de Saúde? É uma determinação da ANS que os planos de saúde cubram. Obviamente, o SUS tem uma defasagem muito grande, não só no Rio, mas também no Brasil como um todo, de serviços que façam a cirurgia bariátrica pelo SUS. Inequívoca a necessidade cada vez maior de serviços públicos fazerem essa cirurgia. Hoje, no Rio de Janeiro, nós temos o Hospital do Servidor, nós temos o Hospital, se não me engano, Carlos Chagas, o Hospital de Ipanema, mas é muito incipiente a quantidade de serviços públicos fazendo cirurgia bariátrica. Por quê? Porque foi exatamente o que ele disse. Hoje, a obesidade, ela cresce mais em pacientes que hoje precisam utilizar os serviços públicos. Parece, um colega nos disse, que existe uma fila de cirurgia bariátrica no Hospital de Ipanema de 5 mil nomes. Uau! Uau! Loucura, loucura. Gente, eu preciso ir para o intervalo, preciso terminar esse bloco, a gente vai para o intervalo e volta já já para as nossas considerações finais. Tá bom? Então, vamos lá. É isso aí, gente. Olha, para fechar esse assunto, nada melhor do que o depoimento de alguém que vivenciou esse processo da cirurgia bariátrica e ela tem aí uma resposta que pode nos ajudar bastante. Vamos ouvir o depoimento. Meu nome é Rosileia, sou técnica de enfermagem, fiz ambarietria um ano e oito meses. Tive que fazer porque quando eu estava, antes de eu estar grávida, eu pesava 64 quilos e após engravidar, depois da gravidez, eu acabei engordando, desencadeando, não sabia o porquê. E cheguei a 99 quilos, indo para a muleta e podendo ir para a cadeira de rodas e foi uma cirurgia de urgência. Fiz e me dei bem, assim, estou bem, comi um mês, minha vida mudou totalmente, entendeu? Minha alimentação é normal, eu como de tudo, moderadamente, a quantidade moderada. Eu tinha oito hernias de disco, tinha uma candreopatia no joelho esquerdo e arasmática. Hoje em dia, eu não uso nenhum remédio, eu era polifarmácia, não uso nenhum remédio, a não ser as vitaminas minhas mesmo, que uma bariátrica tem que usar. Foi uma operação tranquila, fiz a minha pós-operatória de plástica, também tranquila. Com sete meses, eu estabilizei meu peso, hoje eu tenho 47 quilos, uma vida normal, saudável, meus exames de sangue são normais, tudo normal. Maravilhosamente bem, não tem mais o que fazer, é só mesmo eu curtir a vida. Indico a bariatria, sim, para todos aqueles que precisam, não só uso obesidade mórbida, como uso com morbidade também, porque foi, assim, muito bom mesmo, e eu não precisar ter ido para a cadeira de rodas. É isso aí, né? Aquela coisa da balança que vocês falaram, né? Vai para a cadeira de rodas, o que é mais importante aí, fazer a cirurgia ou continuar com a obesidade? Eu acho que ela fechou tudo que vocês, confirmando tudo que vocês aqui nos deram de informações, né? Muito bom. Muitíssimo bom conversar com vocês, obrigadíssima pela presença e participação. Sua despedida, recado final. Celeste, quero agradecer você pela oportunidade de ter servido como um instrumento do seu programa, um instrumento de Deus, um instrumento seu, um instrumento da equipe, da medicina, e levar essa informação aí para a nossa população, para os nossos telespectadores. Fico muito agradecido por você. Obrigada, obrigada. Eu agradeço também o convite, e dizer para essa pessoa que está assistindo que é obesa, que procure um acompanhamento, um tratamento, um especialista, um cirurgião bariátrico, um endocrinologista, e depois que fizer todo esse tratamento, ela vai ter a oportunidade de fazer a cirurgia plástica também, que vai ajudar ela nesse resgate, convívio social saudável e bonito também. Bacana. E você estava dizendo, vocês estavam dizendo que os planos de saúde, eles são, a cirurgia plástica, ela é parte do pacote, o plano de saúde paga e tem que pagar também. Segundo a ANS, que é o órgão regulador da saúde, a cirurgia plástica é considerada como reparadora e o plano de saúde cobre ela também. Perfeito. Muito bom. Bacana. Tanto. Agradeço também o convite e eu chamo atenção aos pacientes que se informem em locais que tenham credibilidade científica. Procurem operar com cirurgiões que sejam titulares da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica é muito importante porque isso é um selo, isso é a certeza de que ele será bem atendido no seu tratamento. Isso aí, que a cirurgia vai dar certo, que não vai ter problema e que a coisa vai funcionar. Perfeitamente. Eu concordo plenamente. É isso aí. Muitíssimo obrigada mais uma vez pela presença e participação de cada um de vocês. Obrigada a você que está aí em casa. Esperamos ter atendido as suas demandas de informação. Se não, manda de novo as suas perguntas e tal e se for preciso a gente convida de novo aqui os nossos entrevistados para responder aquilo que for necessário. Tá bom? Obrigada pela sua participação. Paz. E deixo vocês com o William Nascimento cantando e abençoando a nossa vida. Tá bom? Tá bom? Jesus entrou no barco de Simão quando ensinava a multidão. Vendo que o barco estava tão vazio os pescadores já lavavam suas mãos. Assim falou Dança-rede sobre o mar Simão obedeceu A voz do Mestre Depois de uma noite Eu quero mais, mais Alegria Mais, mais Boas novas Mais, mais Mas de Deus pra mim E remek E aí Amém Aqui Em